E aí, manos! Hoje tamo de volta com mais uma... Eita! Shut up! Eu tô no servidor NA, mano. Rodei errado, mas... Vamo aí, foda-se. É, acontece. Vambora. Servidor NA. Battleground sem os lexos. Tô numa sola aqui. E vai dar tudo certo, manos. 95 vivo, hein? Tô caindo aqui em milta. No meio do bolo, o avião acabou de passar. Deixa eu só arrumar a definição que tá no ultra. E eu vou pôr no alta. Aplicar. Ok. Pra... Pra ver se dá menos lag. O caçanhairo tá no TS, mas... Tá meio mudo. Ó, a caia tá caindo um cara. O cara caiu na minha frente. Vamo rezar pra achar uma arminha aqui. Mochila nível 3. Iiiiih, arregou. Arregou. Será? Só caiu eu e ele aqui. Pelo que eu vi. Pegou o carro e meteu o pé. Meu Deus. Ó o lag que é pra pegar... Pegar as armas. O cara meteu o pé, mano. Olha só. Às vezes caiu mais do que um. Mas vou dar só uma conferência aqui. No meio. Vamo ali na lanchonete. Acho que ali é... É pico. E... E aí a gente vê o que a gente faz. Demorou. Manos, esse Battleground aí. Se você gostar, já deixa o dedo no like. Fortalece aí. Porque, mano, é muito bom isso aqui. Esse jogo é muito fera. Ó, M16. Não vieram aqui ainda. E não tem nada. Vector deixa. Não vou andar com 12. E vamos dar uma esperada aqui. Ver se caiu mais do que um. Se não caiu mais do que um... Foda-se. Ó, tem uma 2x ali no meu lado. Mas eu prefiro sem mira do que 2x. A 2x é muito... Muito merda. Eu prefiro Red Doct do que 2x. Eu prefiro... Na verdade, eu prefiro Ironside do que 2x. Eu não me adaptei com a mira 2x. Bom, mano. Enquanto eu voltei aqui, então... É... Eu vou deixar um highlight de outra partida pra vocês. É... Enquanto a gente dá uma luteada e espera ver pra onde o círculo vai fechar. Demorou? Então. Se liga aí. Vai, vamos matar os caras no airdrop. O Pedro falou. Não, peraí, Estero. Tome... Tome... Pati, você só tem 50 vivos. Depois não vai sobrar ninguém pra gente matar, mano. Eita, porra. Vamos, vamos, vamos. Mas isso aí foi tiro de sniper, hein? Foi meu, foi meu. Vai pegar o sniper dele, mano. Ah, é o Pedrinho. Então mata o Pedro e pega o sniper dele. NW do Pedro. Eu vi o airdropa. Cadê a galera? Ah, tem alguns correram aqui pra... Aqui, atrás da gente, atrás da gente, atrás da gente. No nosso SW. Ô, meu Deus. Cadê vocês? Vem cá, vem cá, vem cá. Tão aqui. Tão aqui. Tão correndo aqui, tô correndo aqui. Caralho, eu vou ficar atrás dessa rábia aí. Aonde? Aqui, 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 tô vendo ali, tô vendo ali, ó. Nossa. Nossa, derrubei, filhão. Eu tive que deitar aqui porque tava levando bala pra caralho. Nossa, derrubei outro. Tem mais aqui, hein? Moleque, playboy. Banqueiro sexional. Ele vai querer estragar nosso jogo porque a gente estragou o jogo deles. Tem dois jogadores. Tem mais aqui. Tem mais um aqui, aqui em cima. Um já morreu. É, morreu dois. Ah, um só. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Boa, 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 boa. Aí tem você, mano. Tá roxado, tá roxado. Tá roxado, tá roxado, tá roxado. Vai cair aqui dentro. Eu vou muito morrer, velho. Você precisa matar, está, está, está. Não, eu não posso perder esse vídeo, está, pelo amor de Deus. Boa, boa, macaco. Tá muito morrendo, mano. Vai, está, está. Ele tá ali. Vai que deu, vai que deu. Não deu, não deu. Ah, você salvou. Não dá. Ele tá ali. Perdi o vídeo, pessoal. Mata ele lá, esperinho, mata ele lá. Perdi o melhor vídeo da semana. Ah, fica assistindo aí, Patife. Vai que a gente ganha, essa porra. Não, já parei de levar. Ele tá ali, ó. Opa, otário. Já não vale o trabalho, né? Ai, mas só tem lixo jogando isso aqui mesmo, hein? Meu Deus do céu. Aí, mano, entenderam a parada? Então, eu deixo só um quadradinho com o highlight. Enquanto isso, a gente vai rolando a gameplay normal. Sacou? Dá pra ver alguma coisa de fundo. Então, se acontecer alguma coisa, eu paro na hora. E no meio do highlight, volto. Show? Mano, eu tô indo pro meio do airdrop. A gente vai pegar aquele airdrop lá. Não vou aí, estou indo. Ô, Castanha. Eu tô gravando aqui, viado. Cara, deixa eu amar aqui, viu? Tá, joga lá. Eu vou atrás do airdrop. Caiu ali na frente. Ainda tá pegando fogo. E a WM. Eu não sou muito bom de sniper, não. Se bem que esses dias eu... Eu não sei nem se eu vou colocar esse, o highlight. Não sei se é esse, mas... Mano, eu derrubei um cara. Tipo assim, tinha dois caras. Um eu tinha derrubado. E aí, outro cara, tipo, foi ressar ele. Na verdade, ele tava correndo. Aí, eu fiquei... Eu tava mirando... Calma aí, cara. Eu tava... Eu tava mirando no que tava caído. E aí, o cara passou correndo. Eu passei a mira, assim, no cara. E... Bum! Dei um tiro só, mano. Na cabeça. De muito longe. Não de muito longe. Eu tava com uma 8x. Mas, tipo, de longe. E eu joguei um pouquinho... A mira pra frente. E acertei, mano. Na cabecinha. Eu vou pôr esse highlight. Provavelmente, vocês vão ver esse highlight como foi. Aí, vocês comentam aí se foi padrão ou não foi padrão. Eu tô jogando muito... Não de muito bem. Mas, eu tô jogando muitas horas o Battleground. Tenho treinado bastante. Porque eu gostei muito do jogo. Achei um estilo muito interessante. E... E é bem difícil, no início. Você conseguir... Você conseguir matar alguém. Você entender como é que funciona o jogo. Se posicionar legal. Então, é um jogo muito estratégico. Além de você ter que ter uma boa mira pra chegar no final. E você conseguir matar alguém, tá ligado? Um jogo que exige muito... Da... De você. Conectar, tipo... Até que não vai precisar. Manos, então aqui. Vou esperar o gás fechar um pouco. E... E é isso aí. Ó, e não sobe. Meu Deus. Morreu? Não, peguei o airdrop. Sério? Caralho. Só sem querer que isso aconteça, né? Não, eu vou pegar mais, fi. Relaxa. Os caras não vêm atrás dos airdrops, não. Não, castanha. Já tô com... Já tô com... Mochila nível 3, AWM e... E nível 3 de capacete. Ah, meu balta! Duraço! Duraço, esterinho! Vou ficar aqui esperando. Vou ficar aqui esperando o... Próximo drop, mano. Vou ver pra onde vai fechar. Porque eu já tô no centro do círculo, praticamente. E, tipo, não vejo ninguém, mano. Tem 60 malucos vivos. Tem 60 malucos vivos e... Não vejo ninguém, não escuto ninguém. Ou os caras... Ou todo mundo aqui tem silenciador e eu não sei. Ou... Tô jogando de um jeito completamente errado. Tô fora do... Do padrão americano de jogar Battlegrounds. Ó, outro drop. Vamos ver onde é que esse vai cair. Pula, filha. Ó. Se for perto, eu pego. Caiu na esquerdinha ali. Eita porra. Vai marcar. Marca o mapa aí. Eita porra. Eita porra. Mais um airdrop pra conta. Quer ver? Os caras não vão no airdrop. Vai cair na praia. Lá na ilha. Hum. Fica vendo. Só que eu vou fazer o seguinte. Se não tiver ninguém aqui... Vou ficar camperando no drop. Se os caras vier, eu já mato. Vou parar o carro aqui, ó. Embaixo da... Da montanha. Vou dar uma esperada. Se vier maluco... Mano, uma dica que eu dou pra vocês... Sempre espera o drop cair... Pra depois pegar, tá? Não vai... Ficar embaixo dele... Porque querendo ou não... O drop, ele serve de cover, tá? Então, ó. A gente espera ele. Ó. Ver se ninguém vem. Falei que eu não consigo ficar parado. Vou esperar um minuto. Se um minuto não... Não vier ninguém, eu pego esse airdrop e vazio. Não vai vir ninguém, mano. Não vai vir ninguém, mano. Mano, no meio do círculo. Não vai vir ninguém. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vambora. Eu vou dar três passos, vou pegar ele e vou tomar tiro. Fica vendo. E aí, vambora? Nossa, eu tô morrendo de sono, velho. Quarenta e oito. Vou pegar, hein. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Pensei que era um barco, é o barulho da água. Tipo, ali perto da pedra não aparece barulho nenhum. Aí, você chega pertinho da areia e começa. Sei que era um barco até. Tomara que venha alguma coisa boa. Pelo menos, sei lá. Uma mira, algum bagulho assim. Nossa. Um kit médico e uma bala. Melhor que nada. E não veio ninguém, mano. Ó. Os caras não caçam airdrop não, filho. Isso aqui você só vê aqui na Discovery Channel. Caçadores de airdrop. Na Discovery. Não dá uma luteadinha, nada. Eu preciso arrumar a bala de... Ah, não. Só vem no drop, né. Bala da sniper só vem no drop. Vai ter ninguém aqui, filho. Ninguém caça o drop. Caçadores de airdrop. Medkit ali já. Mais um. Mais um. Avesou toda a porta abrindo e saiu o medkit? Caralho. Eu vou... Vou esperar o círculo fechar mais um, mano. Tamo aqui na pontinha. Vou dar uma esperada aqui em cima, onde eu tenho visão. Vou ver se não tem ninguém pra cá. Balinha. Só esperar ver se não vem ninguém pra cá. Eu vou esperar o círculo fechar mais uma vez. Vai vir ninguém, mano. Vou ficar mais pro centro daqui. Se passar alguém na rua ou indo pro centro do círculo, eu pego. Tem uma guaritinha ali. Não gosto muito de ficar nessas guaritas redondas, porque ela tem muita janela. Vou chegar, vou quebrar as janelas tudo. E aí já... Já facilita a visão. Qual que é a parada de quebrar a janela na minha teoria? Quando você atira... Quando você atira e o cara escuta a janela quebrar, ele já mira em algum lugar que tem casa ou janela, tá ligado? Porque aqui é um campo muito aberto. Claro que você não vai fazer isso em todas as situações. Mas se eu atirar e ele não ouvir barulho de janela quebrar, ele olha pra tudo contelado na minha direção, óbvio. Mas ele não se atém dentro das casas. Quando você escuta um tiro que quebra a janela, você já porra, tá dentro de alguma casa. E aí os pontos aqui são pequenos, porque só tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas, mano. Ó. Tá ligado? Pensa, filho. Tem que pensar. O que é isso, velho? Ó, fechou em mim de novo. Não vai vir ninguém pra cá, mano. Nem adianta. Pô, pra andar automático. Eu tô inculcado que vem gente daqui, mano. Fica mais um tempinho aqui em cima. Pra pescar os caras de sniper. Se cair perto eu vou, hein, mano. Último airdrop. Vambora, filha. Só ver onde é que vai cair certinho. Fih, se eu pegar esse airdrop, o título do vídeo vai ser... Discovery Channel, caçadores de airdrop. Caçadores de airdrop, só no Discovery Channel. Vou botar essa porra. Se eu pegar esse airdrop, vocês já sabem que o título do vídeo vai ser... Caçadores de airdrop, só no Discovery. Será que eu posso pôr Discovery? Não dá merda? Os caçadores de airdrop. Cai da montanha pra cá, hein, airdrop, filha da puta. Cai da montanha pra cá. Cai da montanha pra cá. Vamos ver se não tem ninguém vindo da praia. Vejo nada. Vejo nada, Egas. Airdrop tá caindo na minha direita. Tá onde? Só marcar certinho onde o airdrop vai cair. Ó, ali... Aqui, atrás do... Só pra me fuder, né, mano? É só pra me fuder. Mas que não tá vindo ninguém. Vambora. Vambora. Dois minutos. Mano, impossível. Tem 26 vivos. O círculo tá pegando. Impossível chegar lá. Não tem ninguém no airdrop, hein. Vambora. Vambora. Ó, airdrop... Ih, tá vindo o cara, tá vindo o cara, tá vindo o cara. Tá vindo o cara. Será que me viu? Acho que não. O cara tá vindo, saiu. Ih, foi atropelado? Foi atropelado pelo próprio carro? Nem fudendo. Nem fudendo. Ou então ele me viu e baixou. Não subiu o HUD, que ele foi atropelado. Nossa, que jogo bugado, mano. Que jogo bugado. Ó, não, não foi atropelado. Não é possível que ele foi atropelado, mano. Tava muito devagar pra ser atropelado. Eita porra. Celular do Castanhari. Tem nada. Ó. Ih, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Opa, 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 filhote. Onde o senhor já ia? Onde o senhor já ia com esse loot maravilhoso? Tava indo aonde? Ih, tá com roupinha. Meu Deus. Mais nada, deixou nada aqui. Ah, deixou o Sniper. Por que que não pegou o Sniper? Que lixo, mano. Bora. Já tô de AWM. E AWP aqui. Bora. Eita. Tiro na frente, hein. Tiro na frente. Maluco de Sniper. Vou tirar a panela da minha bunda, que agora eu tô camuflado. Aí ninguém vê nada, ó. A arminha já é verde. Mano, posso andar aqui tranquilo em pé. Ninguém vai ver nunca. Ó. GG, nóis. Vou andar aqui rentinho o gás. Que o círculo já tá fechando. Mano. 13, maluco. Eu não vi ninguém na partida. Eu não vi ninguém na partida. Os caras não vão no airdrop. Os caras não... Se fosse no BR, mano. Tinha 50 mil negros dentro do airdrop. Dentro da caixa. Caralho, que susto essa pose de telefone, velho. Vale a pena também ficar dando muita cara, mano. Opa, opa. Opa, querida. Opa, querida. Caralho, não morre, mano. Quanto tiro tem que dar nessa piranha? Jesus. Caralho, saiu... Atirei na perna, atirei no peito, no braço e não morreu. Meu Deus. Ó, pau comendo. Pau comendo. Ó, carro. Parou ali na direita, hein. Será que vai vir alguém nas costas? Carro parou atrás daquele negativo ali. Do pinheiro. Tô dentro ainda. Tô dentro, tô dentro. Tô dentro. E passo. E passo. Mais um pavalo, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, essa camuflagemzinha é muito OP, filho. Essa camuflagemzinha é muito OP. Daqui pra frente é só mira roddots. Vou dar uma avançadinha. Vou dar uma avançadinha pra cá. Vou pegar o cara que passou de carro ali, ó. Olha ele lá. Meu Deus. Como é que eu errei isso, velho? Como é que eu errei isso, velho? Agora ele já sabe onde eu tô. Vou pegar ele por aqui, ó. Ele vai continuar andando. Tá no negativo. Ainda. Tá atrás da árvore, quer ver? Atrás da árvore. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Pra onde foi o maluco? Mais um maluco invisível. Quer ver? Mais um maluco que ficou invisível. Não tô vendo ele. Em nenhum lugar. O maluco tá invisível de novo. Olha, tomando tiro. Da onde? Da casa? Da onde, mano? Negativo? Não tô vendo, velho. Cês tão vendo? Nem fudendo. Nem fudendo. O maluco descendo lá no morro, ó. Ó. Deixa ele pular cerca, ó. Deixa eu pular cerca. Isso, já pula... Ai, comeu. Ei, mano. Eu acertei. Meu Deus. Agora eu tô sem... Tô sem bagulho. Meu Deus. Que cara sortudo, velho. Se ele entrar aqui, eu me pego. Se ele entrar aqui, eu pego. Nossa, matou. Matou o que eu miei. Meu Deus. E o cara daqui? Tá onde? Opa. Opa. Meu Deus, mano. Ali na casinha, ó. Acertar um tirinho, ó. Matou já? Matou. Ó que merda. Vou confirmir. Vou confirmir. Mano, dei dois kills pro cara, mano. Ele deu dois tiros, matou dois caras. Porque eu dei dois tiros no peito de AWM e não matou. O cara tá ali, perto do carro, mano. Olha, eu cacei muito porco, mano. Meu Deus. E aí, falta três maluco. Caraca. Rapaz, a gente vai tomar no cu, vai. Tô me sentindo, tô me sentindo invadida, entendeu? Faz tempo que você tá ali. Não, acabei de entrar. Eu abri o TS e fui... Bom, umas coisas no outro quarto. Vamos jogar um laozinho aí? Cara, eu... Meu Deus! Ah, Patife, não começa, hein, mano. Não começa, Patife. Eu não vou editar o vídeo, hein, mano. Ah, é sério mesmo, sério? Cê tá zoando. Tô falando sério. Depois eu dito. Não, só esquecer, está ali. Não esqueço, viado. Tá doido? Relaxa. Puta que pariu. Sério, então eu vou ter que falar uma informação pra garantir que você vai apagar isso mesmo. Você me desculpa? Não, não. Não, Patife, falta três só, mano. E quando... Eeeeee... Mano... Mano... Não, mano, falta três. Falta três, Patife, na moral, mano. Boa sorte é meu peru. O que você tá falando, Patife? Ah, mano... Foi a última, hein, mano. Foi a última. Tá bom, tá bom. Depois eu dou conta. Mas obrigado, Castelo. Cê garantiu que ele vai ter que editar esse vídeo aí. Foi bom. Eu vou editar porra nenhuma. Cês vão dar conta do que cês falam aí, fi. Pais Terinho, a gente tá torcendo por você. Pais Terinho, você é o melhor jogador de Battlegrounds do planeta. Uhul. Esse vídeo merece 20 mil likes. Tá fechando. Tá fechando, Patife. Merece um milhão de likes. Será que a gente consegue? Coitado, eu tenho que cortar. Ó o cara ali, o cara ali morreu. O cara morreu. O cara morreu fora do jogo. Fora da área. É eu e mais um. Eu tô desconfiado que o cara tá, mano... Tá dentro dessa casa. Só põe dentro dessa casa. Acho que eu vi ele ali. Acho que eu vi ele ali. Acho que eu vi, não tenho certeza. Eu vi um ombrinho. Eu vi um ombrinho. Eu vi um ombrinho. Ah, pegou na madeira. Pegou na madeira, já me viu. Eu e um cara, mano... Eita porra. Tá aqui em cima. E agora pra subir? Pular ele não vai pular. E aí? Na bala eu não vou ganhar. O que é essa print aqui? É os vídeos que eu tava falando naquela hora. Um de três horas atrás que fez tipo... BUM. 80 mil viu já em três horas. É, e olha comparado com o outro. 10 horas. É. Piner tá na moda. Maneiro. É bom, você é bom. É legal, Pinerzinho? Puta, eu tô viciado. Viado, é assim. Quando eu vi, eu falei... Pô, parece ser legal. Não faz sentido todo esse hype. Mas parece legal. Eu não consigo parar de rodar. Faz uma semana. Não vou ganhar na bala, nem fudendo. É, aí tipo assim, que nem eu morro no LoL. Aí eu... Até eu respawnar, eu tô rodando ele. Pra me relaxar, pra voltar e tal. Aí eu volto, aí eu respawno. Pra me relaxar, pra dar esse... É bizarro, mano. Você fica girando. É bom pra alguma coisa? Pra tendinite? Ele é bom pra concentração. Por ele ser satisfatório, ele... Tipo assim, ele roda perfeitamente, né? É satisfatório. Ele passa uma sensação boa. Esse é... Eu tenho aquele Powerball aqui. Qual Powerball? Powerball. Vai no YouTube, coloca Powerball. Não vai descer não, mano. É lixo. É lixo. E eu não... E eu não sei ver a NL, eu não ganho, mano. Não. Os caras tão cagando. É pra galera que trabalha muito tempo no computador, tipo, digitando. Galera de 3D, tá ligado? Pra não dar problema na mão. Ah, é. Você tem que fazer um movimento, e olha lá. É, você tem que começar a rotacionar ele. Ele começa a aumentar a velocidade. Tá ali. Tá atrás da caixa. Tá atrás da caixa. Ai, caralho. O que que eu faço, mano? O círculo fecha mais que isso aqui? Ó, atrás da caixa. Meu Deus do céu. Tá aqui. Não dá, não dá, não dá. Então deixa lá. O choque vai pegar ele. Não fecha mais que isso, eu acho. Pera. Morri, morri, mano. Não dá, não dá. Ó. Não deu. Aí deu muita sorte. Mano, não dá, mano. Tava no servidor NA. Não tinha como. Eu ia perder na bala. Não tinha como, velho. Galera, deixa o dedo no like aí. É nóis. Ah, vacilou você. Você não tinha granada, nada? Você já ia ter pensado, porra. É, tinha granada. Tinha granada, tinha. Mano, deixa o like no vídeo. É nóis. Fui. Mano, não dá.